Fala aí galera, você que como eu é louco for drywall. Pessoal, passando aqui rapidinho para te dar um ótimo recado. A Homer Steel, nos dias 5, 6 e 7 de dezembro, vai realizar um curso que se chama o próximo nível. Um curso para drywall, pessoal, que não é para quem está querendo aprender o início, não. É para quem já trabalha na área de drywall e quer ir para um próximo nível, como diz o próprio nome do curso. Então vai estar lá o Márcio, vai estar lá o Eliel Araújo e eu também vou estar lá. Cada um vai estar falando um dia de 8 e meia, mais ou menos, até as 4 horas da tarde. Ou 5 horas da tarde, agora eu não me lembro bem, mas eu acho que até as 4 e meia. Nós vamos estar lá dando dicas para vocês, falando com vocês sobre determinados assuntos. O Márcio vai falar sobre nichos, sobre paredes decoradas, sobre várias coisas que você pode acrescentar dentro da tua mão de obra e valorizar mais a tua mão de obra. O Eliel vai estar falando sobre forros decorados, dando várias dicas lá sobre outros assuntos. Eu vou estar falando sobre orçamento, sobre captação de clientes, sobre como usar a internet, pessoal, para você poder captar os seus clientes. No final agora aqui eu vou deixar um vídeo para você, tá bom? Eu vou deixar aqui um vídeo para você com a propaganda do curso e aparecendo os instrutores que vão estar lá, tanto o Márcio quanto o Eliel e eu. E aqui na descrição, pessoal, está o endereço, está o telefone para vocês entrarem em contato com o pessoal de vendas lá da Romer Steel. Também, pessoal, uma coisa bem legal para nós estarmos fechando aqui é que o valor que você vai pagar no curso, você pode parcelar ele até em 12 vezes, tá bom? Porém, o valor que você vai pagar, ele pode ser revertido em material lá na loja. Então, na verdade, é como se o curso para você acabasse saindo de graça, porque material é coisa que nós usamos, ferramentas é coisa que nós usamos. Então, eu achei algo bem legal mesmo e fica aqui meus parabéns para a Romer Steel. E parabéns aí para você que quer ir para o próximo nível, tá bom? Então, você aí de São Paulo, não perca. Um abraço. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri